Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pois é, gente. Após o Inter ser injustiçado na seleção do Campeonato Brasileiro, afinal o Inter foi campeão do retorno, fez o maior número de pontos de sua história no Campeonato de Pontos Corridos, vice-campeão brasileiro, 73 pontos e não teve sequer um jogador na seleção do Campeonato Brasileiro, sequer bustos na lateral direita ou vitão talvez na zaga, mas ninguém, parece que o futebol brasileiro não olha para o futebol gaúcho, parece que a CBF só vê o futebol brasileiro como se fosse eixo Rio e São Paulo e talvez um ou outro ali do Atlético Mineiro, de algum clube assim, mas pouco olha aqui para o futebol gaúcho, mas o que a gente não esperava é que o Inter seria injustiçado também aqui no Rio Grande do Sul. E eu te explico, na noite dessa terça-feira, feriado, houve a premiação da SEG, onde premiava os melhores do futebol gaúcho e para surpresa de muitos, a revelação do futebol gaúcho gaúcho, escolhida por jornalistas do nosso estado, não foi Vitão, de 22 anos de idade, que passou 18 jogos sem tomar sequer um cartão, foi talvez, aliás, foi com certeza um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na Série A, vice-campeão brasileiro, mas para os colegas jornalistas aqui do estado, e eu tenho que respeitar a opinião deles, a revelação do futebol gaúcho foi ninguém mais, ninguém menos, que Bitelo do Grêmio. E por que que isso me causa uma certa indignação, torcedor colorado? Porque Bitelo e Vitão têm exatamente a mesma idade. E aí vão dizer, não, gente, não, mas o Bitelo, o Grêmio revelou neste ano. Cara, o Vitão teve aqui no Brasil, no futebol brasileiro antes de ir para a Europa, somente um jogo no futebol profissional, não dá nem para dizer que foi revelado aqui. Mesma idade de Bitelo, mas, para os colegas, Bitelo foi a grande revelação do futebol gaúcho, e mais uma vez, Vitão fica de fora, apesar da temporada tremenda e absurda que ele fez no Internacional. Enfim, só para trazer esta informação para vocês de que Bitelo, vice de uma série B, foi escolhido revelação com a mesma idade de Vitão. E antes de ir para a próxima informação, que é extremamente importante envolvendo o Maurício, hein? Quero te convidar, se tu não é inscrito aqui no canal, clica rapidinho aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Tu ajuda muito no crescimento do canal, tu ajuda demais para que esse trabalho continue, tá bom? Barbadinha, inscrever-se, sininho, e é tudo nosso. Mas vamos lá, vamos falar de Maurício, quem acompanha o canal todos os dias, todos os vídeos por aqui, sabe que há pouco tempo eu trouxe uma informação sobre o meia do Internacional. Maurício que teve sondagem do Bragantino e como eu trouxe naquele vídeo, o Internacional não tem nenhum interesse em negociar o atleta com qualquer clube brasileiro, com qualquer concorrente direto, embora o Bragantino não esteja na Libertadores 2023, mas disputa a Copa do Brasil, disputa o Campeonato Brasileiro. Então, qualquer negociação aqui no Brasil está descartada pela diretoria do Internacional. Maurício que, inclusive, foi um dos grandes destaques da temporada, mas eu trouxe naquele vídeo também informação de que o Inter estaria disposto a ouvir propostas de gigantes europeus, de grandes clubes da Europa para o Maurício. Pois bem, conforme o jornalista turco Ekrem Konur, ele que é especialista em transferências internacionais, Maurício está sendo observado por dois gigantes europeus. Tratam-se de Arsenal da Inglaterra e Real Madrid da Espanha. Segundo o jornalista turco, representantes de ambos os clubes, oleiros de ambos os clubes, tanto do Arsenal quanto do Real Madrid, observaram Maurício na partida contra o Palmeiras. Última partida do Brasileiro, que Maurício teve uma grande atuação e fez golaço. Então, como falei para vocês, não há interesse em negociar com nenhum clube brasileiro, mas são dois grandes clubes do futebol mundial e acredito que, se chegar uma boa proposta para o Internacional, que ainda não chegou, eram somente os oleiros observando o jogador do Inter, o jovem jogador do Internacional. Mas se chegar proposta de um grande clube europeu, como o Arsenal, um clube da Premier League, a maior liga do mundo, ou o Real Madrid, que também dispensa comentários, acredito que a chance é mínima de Maurício seguir no Internacional. Então, Maurício está no radar de gigantes europeus que disputam as maiores ligas do mundo. O Maurício, que inclusive recentemente já deu uma declaração sobre possíveis negociações e disse que ele não quer cuidar disso, que ele nem sabe disso, que ele não observa isso, que ele está preocupado em jogar futebol, em viver o melhor momento da sua carreira e que isso é trabalho para o staff dele e também para a diretoria do Internacional. E como é de praxe, eu quero o teu comentário por aqui. O que tu acha deste prêmio de revelação do futebol gaúcho ter ido para a Bitelo? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia, eu quero conversar com vocês, eu quero saber se vocês pensam parecido comigo ou não. Se não pensam parecido, também não tem problema nenhum. E já quero aproveitar e te convidar para apostar na KTO. Entra lá em kto.com. Lembrando, está iniciando Copa do Mundo daqui uns dias, é uma chance de tirar um dinheiro extra, colocar os palpites em dia. Então entra lá em kto.com, cria tua conta com código de bônus LENON para ganhar 20% de bônus do teu primeiro depósito. Barbadinha, não tem mistério, é só usar o código LENON. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.